Igreja Vida com Deus Vida saudável é vida com Deus As duas primeiras parábolas que Jesus vem contar Jesus ele demonstra o esforço que as pessoas fazem para encontrar aquilo que é devido valor A primeira parábola desse capítulo 15 é a parábola que se refere a ovelha que se perdeu E é interessante que o pastor deixa as 99 ovelhas Olha pra mim Deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu E o pastor encontra ela Interessante é que a ovelha sempre se perde perto de casa Porque Deus não vai deixar a ovelha longe Aonde a ovelha for Vai ter uma igreja, vai ter uma congregação Vai ter um ponto de pregação Por causa do amor de Jesus Pela ovelha E é interessante que o pastor Ele deixa a ovelha Porque quem perde a ovelha É o pastor O pastor perde a ovelha E vai encontrar É interessante que quando o pastor vai Ele não deixa a ovelha sozinha Ele coloca um guarda Certa feita Certa feita Davi Ele está indo Para a grande batalha Contra os filisteus E a Bíblia diz que quando Davi chega Então se levantou Davi de madrugada E pela manhã E deixou as ovelhas com um guarda Davi tinha amor pelas ovelhas Ele sabia que as ovelhas Não poderiam estar sozinhas Porque se Davi sai A ovelha poderia ser prejudicada Morta Poderia ser contaminada Mas quando o pastor sai Tem alguém para ficar guardando As ovelhas E cuidando E discipulando O pastor pode ir para a peleja Mas a ovelha está guardada O pastor vai e encontra a ovelha E quando o pastor encontra a ovelha Ele não leva a ovelha para o aprisco Ele não leva a ovelha para o lugar Que as 99 estão Porque a ovelha deve estar contaminada A ovelha deve estar com algum tipo de filhos O pastor pega a única ovelha E coloca nos seus ombros E sai alegre e feliz E dizendo Você não vai para o aprisco Você vai para a minha casa Eu vou cuidar de você Eu vou tirar as feridas O amor que eu não te dei Eu vou te dar lá em casa Agora imagina a cena do pastor Pegando a ovelha Colocando nos ombros E alegre e feliz Dizendo Você vai para a casa Você vai para a casa Você vai para a casa E quando chega em casa O pastor não chama a atenção dela O pastor não dá cajado nela O pastor diz Eu vou fazer uma festa Para comemorar Porque você estava perdida E eu te encontrei E você está segura Deixa eu dizer para você Toda vez que o bom pastor encontra a ovelha Ele não expõe Ele não destrói Ele não coloca o seu pecado na sua vista Ele pega nos ombros e diz Em meus braços você tem Em meus braços você está em segurança Em meus braços você está em segurança Isaías capítulo 40 Verso de número 11 Como o pastor apacenta seu rebanho Entre os seus braços Recolhe os cordeirinhos E os levará no seu regaço E as que amamentam Guiará suavemente Sabe o que Deus está fazendo com a igreja A vida com Deus? Está dizendo Você está nos meus braços Você está nos meus braços Você está nos meus braços Aquele que habita no esconderijo Do Altíssimo O diabo não vai tocar na ovelha Ei, o lobo não vai Ei, ei, ei Você está nos braços De Deus Diga para o seu irmão Você está em segurança? É só ouvir glória a Deus Agora imagina As ovelhas As 99 dizendo O pastor não trouxe ela para cá O pastor Para cuidar dela Esse nosso pastor Talvez uma disse para outra Nena Esse nosso pastor é top das galáxias O vó é cuidar dela em particular A segunda parábola O que Jesus está contando para os fariseus Para os homens da lei É de uma mulher que tinha 10 dracmas E ela toma algumas atitudes Primeira atitude Ela acende a candeia Diga para o seu irmão Você quer procurar algo? Tem que acender o que está apagado Pastor, eu não estou recebendo a unção Está precisando acender Pastor, eu não sinto nada Está precisando acender Como acende? Só levantar a mão da glória a Deus E dizer Espírito Santo Toma conta de mim Talvez seu irmão Não dê glória a Deus Dê glória a Deus por ele Porque através do seu irmão Ele vai se acender Ele vai se incendiar Então para de julgar o teu irmão Que não dá glória Não dá aleluia Dê glória para ele Também dê aleluia Que Deus vai pegar fogo em você E vai atingir ele Diga para o seu irmão Vamos acender a candeia hoje? A Bíblia diz que a segunda coisa Que essa mulher faz Para procurar aquilo que é Ela começa a varrer a casa E quem quer varrer a casa? Quase ninguém Porque varrer a casa Ela tem que procurar com detalhes Não pode varrer de qualquer jeito Não pode fazer de qualquer jeito Porque se varrer de qualquer jeito Vai perder Às vezes a gente quer varrer E colocar debaixo do tapete Às vezes a gente quer varrer E quer colocar lá Aquela mágoa de estimação No nosso coração Deus está dizendo O Espírito Santo hoje está com a vassoura Para varrer a tua vida Sabe o que Jesus está dizendo? Na tua vida precisa de algo Chamado Espírito de Deus Para limpar tudo o que está em oculto Na tua vida Sabe por que tem coisas Que não acontecem na tua vida? Porque você não quer varrer Você não quer limpar Você não faz oração de perdão Você não renuncia Deus está dizendo hoje Eu vou entrar em lugares Que ninguém nunca entrou Eu vou limpar algo Que ninguém nunca limpou A minha mão vai chegar aí E vai mudar a tua vida Ela está disposta a procurar E nós vivemos numa geração Sabe o que? Irmão Cícero Alguns profetas se levantam Dizendo Deus está barrendo a casa Deus está barrendo a casa E está limpando Na verdade Deus não tem que limpar a casa Deus tem que limpar os púbitos Eu vou repetir isso Eu sou pastor Eu sei o que eu estou falando Hoje em dia Hoje em dia eu tive uma conversa Com o meu sogro E ele começou a dizer Eu falei não Não é as ovelhas Não é os pastores Se os pastores Ser limpos pelo Espírito Santo De Deus Serão limpas também Então Deus precisa varrer alguns púbitos Deus precisa transformar alguns caráteres Porque ser crente é fácil Mas quando Deus pede para varrer A gente quer varrer a vida dos outros A gente quer mandar embora aquela ovelha que dá trabalho Sendo quem deu a ovelha para nós cuidar Foi Deus Amar a ovelha que faz cafuné no pastor é fácil Eu quero ver a má ovelha que é brava Ovelha que não quer comer alimento Você tem que levar ela para o particular e dizer Coma meu filho Senão você vai passar mal Eu estou aqui para te ajudar Ambas parábolas Eles estão procurando algo de valor E na parábola que nós lemos aqui do filho pródigo A Bíblia diz que tinha dois filhos Quantos filhos? O mais velho e o mais novo Interessante é que os dois filhos estão perdidos na casa do pai Um já é rebelde demais O outro está dentro Mas pera uma religiosidade Uma honra mentirosa O mais novo chega no pai e diz Pai, eu quero parte dos meus bens Aquilo que me pertence Pensa num pedido Fabiana de atrevimento Esse pedido iria contra a cultura da época Porque na lei Não poderia se vender herança Na lei não poderia se vender terras Era familiar Era algo de valor Lembra? Acabe e queria aquilo que era de Nabote E ele diz Não, é herança dos meus pais Ninguém toca, ninguém pega Porque quem deu pra mim foi meu pai Deixa eu profetizar Aquilo que Deus te deu é teu Ninguém toma A porta que Deus vai abrir Ninguém vai tomar A tua família é etna na mão de Deus Aquilo que Deus te deu Ninguém toma, ninguém toca Porque é herança de Deus Porque é herança de Deus para o filho Proteja a herança Não pode ser vendida, pastor Silva Não pode ser dada É bem verdade que Abraão deixa tudo pra Isaac No capítulo 25, verso 5 Porém Abraão deu tudo que tinha a Isaac Porque a herança é repassada E não pode ser vendida Mas só poderia repassar Ou entregar a herança Quando o pai morresse O pai está vivo E o pedido do filho é Pai, eu quero a minha parte Porque pra mim o senhor está morto Eu não quero mais autoridade Eu não quero mais o senhor como meu pai Eu quero ir embora daqui Ele está dizendo Pai, o senhor é uma barreira pro meu crescimento O senhor Eu quero a minha liberdade Eu quero a minha realização social Pai, eu tenho outros planos Que o senhor está neles O filho pede E nesse tempo, nessa cultura Era muito importante honrar o pai Porque é o quinto mandamento da Bíblia Ele não está pensando na honra do pai Ele está pensando naquilo que ele vai levar Ele diz Dai-me parte da minha Dai-me parte da minha Ele estava disposto Irmão Sérgio A receber qualquer valor Por aquilo que Deus deu pra ele Olha pra mim Aquilo que Deus te deu Tem valor Aquilo que Deus te deu É importante Aquilo que Deus te deu Tem valor E é importante Então não venda Então não venda aquilo que Deus te deu Cutuca teu irmão E diga pra ele Não venda aquilo que Deus te deu Diga pra ele Não aceite as propostas do mundo Não aceite as propostas de Satanás A adoração Quem deu foi Deus A tua casa Quem deu foi Deus O teu filho Quem deu foi Deus Então se for pra lutar Você vai lutar até o fim Porque foi Deus Que deu pra você Foi Deus que deu A herança já era do filho Ricardinho Mas ele não está aguentando Esperar o tempo Nós estamos vivendo Uma geração Que não aguenta esperar O tempo da vitória Nós estamos vivendo algo Que as pessoas não conseguem esperar O tempo de crescimento Deus está dizendo pra alguém aqui A porta vai se abrir Mas é no tempo certo Eu tenho que mudar a tua vida A vitória vai chegar Mas é no tempo certo É no tempo de Deus Então se Deus está abençoando O irmão do lado Dá glória a Deus Pela vida dele Porque a tua hora vai chegar A tua hora vai chegar Sacode teu irmão Faz um carinho nele E fala assim Relaxa A tua hora vai chegar A tua exaltação vai chegar A tua oportunidade vai chegar Deus vai te chamar Vai te colocar na mesa Ele vai te exaltar Eu estou sentindo Deus aqui Eu estou sentindo Deus Pegar na mão de crentes E colocar em lugares de exaltação Eu estou sentindo Aleluia Atos capítulo 3 A Bíblia diz que Pedro e João Estão subindo Estão? Estão? Mas a Bíblia diz no versículo 6 Que não tem prata e não tem? Mas eles estão subindo Pegou não, né? Deus vai fazer pessoas subir Sem ter condições nenhuma De chegar em lugares Porque você tem um Deus poderoso Deus vai fazer você Ah, manjô, reme, garaba Deus vai exaltar alguém aqui Deus vai fazer você subir Pastor, eu não tenho condições Vai subir Eu não tenho dinheiro Vai subir Eu não tenho nada Mas vai subir Porque quem vai te levar é Deus Ele quer a parte da herança Ele quer financiar a sua rebelião Mas entenda Ele não está maduro Para Ter essa herança Nas suas mãos Ele não sabe lidar Com tanta coisa Ele quer sair da vida do pai Ele está dizendo Eu não quero ter mais líder Eu não quero ser liderado Não quero ser mais um líder Eu não quero ser nada Na verdade O filho está cansado da pressão De ter que honrar o pai Dentro de casa Ele diz Pai Dai-me parte Dos bens que me pertence Ele pede o que? Dai-me Mas entenda Ele pede parte Mas tudo aquilo era dele Ele está pedindo só um pedaço Eu não quero dar pedaço para você Eu quero dar tudo Você não entendeu não Você não entendeu não Deus não quer dar partes para você Deus não quer dar pedaço Deus quer te dar Uma bênção completa para você Mas tem que esperar O tempo de Deus Ele pede parte Mas o pai talvez disse Filho eu não quero te dar parte Eu quero te dar tudo E quem está ouvindo aquela parábola Está dizendo O pai vai repreender ele O pai vai matar ele Porque não pode se levantar contra o pai Os fariseus Os doutores estão ouvindo Jesus Contra aquela parábola sim Aí o pai se levanta O pai ao invés de desonrar O pai honra o filho Na frente de todo mundo Dando o que o filho pede Toda honra que o pai tem Está indo por água abaixo Porque ele aceita O pedido do filho Na cultura mandava Dar um tapa na cara do filho E tirar o nome do filho Do nome do pai Na cultura dizia Enterra o teu filho Mas o pai está dizendo Não Enquanto todo mundo está dizendo Para eu desonrar Eu vou honrar ele Pastor Ele não merecia Deixa eu dizer para você Você merecia ser salvo Deus não olha você Como você me olha Eu vou repetir Deus não olha defeitos Deus não vê você com defeitos Deus sabe com quem está mexendo Ele sabe que você não presta Ele sabe que você tem defeito Mas mesmo assim Ele te abençoa Mesmo assim Ele dá saúde Mesmo assim Ele dá o emprego Mesmo assim Você tem família Deus ele te ama Do jeito que você é Se fosse eu e você dizia Você vai ir né Mas você não volta mais Você vai ir né Mas você vai ver Você vai quebrar a cara Não O pai em silêncio Dizendo Pode ir filho Você quer? Quero A Bíblia diz no verso De número 13 E poucos dias depois O filho não espera Muito tempo Ele vai embora rápido Porque aquele ambiente Para ele já não é mais bom E poucos dias depois Ele pega tudo O que tem Ajuntando Tudo Ajuntando Como assim pastor? Era para ele levar herança É para ele levar terra Mas ele negocia O que ele tem Dentro da casa do pai E leva valores Cuidado que você está Trocando herança Por valores Você vai no interior de São Paulo Mercadinho Irmãos Rafael Mercadinho Do seu Zé Aquilo vem do tataravô Vem do avô Porque é algo importante Ele está dizendo Eu não dou valor Para aquilo que Deus Conquistou para mim Ele negocia tudo Na casa do pai Ele vende tudo E pega o que ele tem E a Bíblia diz Que ele vai para uma terra longe Na tradição Essa terra longe Ele desvia da fé Que o pai ensinou Ele larga a família Ele diz Agora eu quero curtir Não quero mais ir para a igreja Não quero mais nada Eu quero viver a minha vida Ele não demorou Na casa do pai Ele vai para longe E transforma Sua herança em dinheiro Diga assim Ele se vendeu Toma cuidado Você está tão bem Você quer conhecer outros lugares E se vende por qualquer coisa Aqui na casa do pai Tem do bom e do melhor Para você comer Aqui na casa do pai Ainda tem alimento Tem abraço Não saia da casa do pai Não se venda Não se troca Não se negocia Não vai para longe Já percebeu que essas pessoas Que quando saem da casa do pai A primeira coisa que elas fazem É ir para um lugar longe Eu não quero ver mais o pastor Eu não quero ver mais os irmãos da igreja Eu não quero ver mais ninguém Sabe por quê? Pergunta por quê? Porque elas tem medo De a gente acusar elas Elas tem medo Em vez de a gente abraçar A gente vai dizer Olha lá Estava rodando em mistério Agora está fumando cigarro Olha lá Entregava a profecia para todo mundo Agora está na porta do bar Elas tem medo da gente Elas vêem a gente Como um exorcista espiritual Elas vão para longe E quando a gente vai encontrar com elas O celular disfarça Porque elas tem medo Do nosso julgamento Da nossa língua Da nossa boca O filho pega e vai para longe E dizer Eu vou para uma terra Que ninguém me conhece Porque assim Ninguém vai falar mal de mim Vamos ser agentes de cura Tem pessoas que saíram daqui de dentro E a gente fala mal delas O filho está disposto A se lançar no mundo Fazer qualquer tipo de maldade Agora eu te pergunto Olha para mim Aonde está o irmão mais velho? Aonde está o irmão mais velho? Que o irmão mais velho Depois do pai É o responsável Pelas atitudes da casa O irmão mais velho Não quer nem saber da história Você quer saber O que é o irmão mais velho? É aquele crentão 20 anos de igreja Que julga Ele está na igreja Mas ele está usando Uma máscara religiosa Ele não presta também Como o irmão mais novo O irmão mais novo É rebelde Mas o irmão mais velho É um religioso Dentro da casa do pai Querendo ver a queda Do irmão mais novo Cadê ele? Para dizer Pai, calma Não faz isso Meu irmão Não faz isso Não sai Ele está dizendo Deixa embora Não quer nada com Deus Não quer nada com oração Deixa embora Pastor Eu já fui na casa Do meu irmão Mas ele não quer nada com Deus Ele só inventa desculpa Olha pra mim Para de ser irmão mais velho Para de ser irmão mais velho Você já está bom demais A tua vida está boa demais Você já está cheio do Espírito Santo Deus quer te usar Para trazer alguém Que saiu para dentro Para trazer alguém Que saiu Que está ferido Você é a cura Para o teu irmão Você é o antibiótico Você é o bálsamo de gileade Você tem palavra Que sai poder Da tua boca A tua mão é abençoada A tua boca é abençoada Então veja Cura pra alguém Porque o irmão mais velho Não defende a honra do pai E não se apresenta Porque ele não dá conselhos Ao irmão mais novo Quando alguém sai da igreja O que você fala Sai mesmo irmão Vai embora A igreja só tem falso Cuidado que o diabo Está podendo te usar Olha pra mim Porque a gente não ouve Uma palavra de protesto Do irmão mais velho Sobre os bens Quer um segredo? O irmão mais velho E o irmão mais novo Nenhum deles Tinha uma relação Com o pai Sabe o que está faltando Irmão? É você se relacionar Com o seu pai É você ter intimidade Com Deus A gente estamos virando Estamos virando Artista de público Eu venho aqui Canto bem Prego bem Falo bem Mas eu não tenho vida De oração Não tenho vida De consagração Ei Para de ser religioso Só vir aos domingos E levantar a mão E dar três glórias Deus Deus quer que você Tenha uma vida De relacionamento Com o pai Oração Palavra Louvor Deus quer que você Saia daqui Apaixonado Pela presença Do pai Pastor Eu não tenho tempo De vir para a igreja Eu não estou falando De tempo Eu estou falando De relacionamento Lá no trabalho Você vai ser referência Lá na tua casa Você vai ser referência Quando você abrir a boca Os céus Vai se abrir Porque O pai te ama E você ama o pai O filho mais velho Está em casa Da aparência Aquela fama Ah, ele é bom filho Ele é bom filho Nós temos aqui Um pecador rebelde E um pecador religioso No verso 13 A Bíblia diz que O filho mais velho Vai para uma terra longe E ali desperdiçou Seus bens Vivendo Vivendo Sabe por quê? Galatas 6,8 Porque os que semeiam Na carne Da carne Sem fará corrupção Mas os que semeiam No espírito Do espírito Sem fará A vida eterna Sabe o que Deus Está falando para você? Seja mais espiritual Seja mais espiritual Ele vai gastando Tudo E você sabe Quando o camarada Está com dinheiro Aparece amigo Aparece um monte de gente Dizendo Você é o cara Você é isso Você é aquilo Mas ele vai gastando Vai gastando E o pecado Nunca dá Aquilo que promete Diga assim O pecado Nunca dá O que promete Romanos capítulo 6 Verso 23 Porque o salário Do pecado É a Mas o dom Gratuído de Deus É a vida Eterna Por Cristo Jesus Nosso Senhor Deus Ele dá vida Vida eterna Aleluia Mas o salário Do pecado É a morte Não queira receber Romanos capítulo 8 Verso 13 Porque se vivemos Segundo a carne Morrereis Mas se pelo Espírito Mortificares As obras do corpo Viverás Viverás Tem crente que está vivo Tem crente que está vivo Mas tem crente que está morto Porque vive uma vida De pecado É mentiroso É fofoqueiro É falador Vive no pecado Deus está te convidando Vem para a presença Do Espírito Santo Sai dessa Dessa podridão Porque eu quero te dar vida Eu quero dar a vida de Deus Eu quero que você coma O melhor Desta terra A queda desse homem Foi tão rápido Pastora Tamara No verso 14 diz E depois de ter gastado Depois de ter gastado tudo Ele perde tudo Muito rápido Tudo foi embora rápido Ele chega no lugar rico Ele é centro das atenções Todos de olho nele Mas desperdiçou tudo Muito rápido E ele está no lugar Que Deus vai começar A tratar ele agora Porque ele perdeu Perdeu A confiança No dinheiro acabou E a Bíblia diz Que aonde ele está Começou a padecer Ne-ce-ci-dade Por quê? Porque houve uma grande Fome Na terra que ele estava Toma cuidado Quem vai entrar Na tua vida Eu não estou falando Que o pródigo Chegou na cidade E a cidade Entrou em crise Não Deus colocou ele No lugar Que ia ter crise Só para ele Aprender Algumas lições Toma cuidado Pastor Eu nunca vivi Uma crise E agora? Era a vida Desse homem Nunca passou Necessidade Nunca passou Fome Porque na casa Do pai Nunca soube O que era Passar fome Eu vou repetir Na casa do pai Ele nunca Passou fome Diga para você Irmão Na casa do pai Você não passa Fome Você não passa Necessidade Só depende Você comer O que Deus te dá Pegar O que Deus te dá Adorar Glorificar Aqui você Não vai embora Com fome Quem já ficou Com fome Aqui? Com muita fome? Só eu Já O Cleito Pastor Silvio Só Ela Quem já ficou Com muita fome Aqui irmão? Quando você Está com muita fome Como você fica? Eu fico Mal-humorado Fico desesperado Abra a geladeira Veja se tem alguma coisa Vou no armário Faça alguma coisa Sabe por quê? Porque a fome Deixa a gente Desesperado É ou não é? É No primeiro livro da Bíblia Gênesis capítulo 12 Verso 10 Houve uma fome Naquela terra E Abraão Desceu a Egito Para ali viver Algum tempo Obrigado Porque alguns Estão passando fome E quer descer Para o Egito Egito simboliza O mundo Egito simboliza As velhas práticas Deixa eu dizer algo Para você Sai dos esquemas Que o inimigo Está preparando Para você Você está passando Fome Porque você quer Porque na casa Do pai Ele abre uma porta Aqui Abre uma porta Ali Abre uma porta Lá Porque eu nunca Vi um justo Padecer necessidade Porque Deus Abençoa Fica para o seu irmão Deus cuida de você Meu filho Fica em paz Diga para ele Fica em paz Escute Escute Esse dia Eu peguei meu cartão Meu cartão do banco E falei assim Para a pastora Tamara Para o pastor Alderi E agora Só dá para pagar As madeiras do telhado Acabou tudo Que a empresa depositou Há um ano e pouco atrás E agora Aí eles dois olharam para mim E falaram assim Agora você vai viver Aquilo que Deus Vai colocar na tua mesa Ei E quando você vai viver Aleluia Daquilo que Deus te dá Ele não dá resto Para ninguém Você está preparado Para viver o melhor Da tua vida Meu irmão Quando você confia No Senhor Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Deus está dizendo Para mim Pessoas aqui Vão viver O melhor de Deus Na tua vida Aí neste ano Bata na mão Bata na mão do seu irmão Bata na mão do seu irmão Diga Creia 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 Posso ouvir Glória a Deus Glória a Deus Quem nunca Passou uma crise Está vivendo crise Quem nunca passou fome Agora está passando Necessidade Vou trocar o microfone Liga isso aqui Glória a Deus Só manda retorno Está passando agora Necessidade E a Bíblia diz que Aparece um cidadão Aparece um Aparece um Um homem importante Um homem que tem dinheiro Quem sabe Nessas vidas e vidas Do filho Ele arruma um camarada Dizendo Se um dia eu precisar De dinheiro Eu vou encostar nele É isso que eu falo Para o Gervas Para o Ivanilson Para o Sérgio Para o Vou encostar Nesses camaradas Que são bons No irmão Cícero No Nena Na Bia O filho pródigo Encosta nenhum No cidadão Quando fala cidadão É que ele tem dinheiro E ele diz Eu vou lá nele Agora ele vira Um pendente Ele pede Algo Emprego E o cidadão Diz para ele Eu tenho um campo E o que tem Nesse campo É porcos Para um judeu Cuidar de porcos É terrível E morar com porcos É pior ainda Deus está dizendo Eu vou te levar Em lugares Só para deixar Do jeito que eu quero Que você fique Deus está dizendo Eu vou te colocar Em situações Só para lembrar De onde você saiu Para Deus quebrar Ego de crente Deus precisa Levar ele Para o campo Para Deus quebrar Orgulho De crente Que gosta Aleluia De humilhar os outros Deus prefere Levar ele Para o campo Para não perder ele Então eu quero Dar um conselho Para você Seja humilde Porque Deus Vai te dar Vai Mas Deus quer Que você tenha O mesmo amor Deus quer Que você seja A mesma pessoa Deus quer Que você Ainda seja Crente Diga se ele Tornou pedinte Diga ele Se tornou pedinte Deus cria Uma estratégia Para quebrar O soberbo Graças a Deus Que não tem Soberbo aqui Eu vou repetir Graças a Deus Não tem soberbo Aqui Se não Deus vai criar Uma estratégia Vai te quebrar Vai te quebrar Ele vai trabalhar Num trabalho Humilhante Que é cuidar De porcos Uma das tarefas Mais baixas Que existe Pastor Mas isso Foi uma proposta De trabalho Sim ou não Sim ou não Tem alguém aí Foi uma proposta De trabalho Sim ou não Não Porque o homem Sabia onde Humilhar Ele Toma cuidado Deus pode Colocar você Na mão de pessoas Que sabem O seu ponto fraco O homem Dá um emprego Para ele Que seria Uma humilhação E não só Um emprego Mas uma moradia Com os porcos Certo dia Ele está lá Cuidando dos porcos Dando lavagem Resto de comida E aquilo fede Não é irmãos Comida Vencida Azenda E ele está lá Cuidando E a Bíblia diz Que ele está Com os porcos E ele desejou Encher o estômago Com as varges Que os porcos comiam Porque ninguém Lhe dava Nada Escute o conselho A mensagem curadora Deus só deixará Alguém ter misericórdia De você Quando você For misericordioso Quer um conselho? Pastor Ninguém me visita Quando eu estava doente Quando alguém ficou doente Você visitou alguém? Pastor Ninguém me abraça Mas você abraça alguém? Pastor Ninguém me ama Mas você ama alguém? A misericórdia Só alcança Para quem é misericordioso Então a partir de hoje Vamos mudar de ideia? Vamos ser misericordioso? Vamos parar de ser juízes E começar a amar mais as pessoas E começar Comece agora Diga assim Meu irmão Eu te amo Eu te amo Eu te amo Comece aí Pega na mão dele Diga Eu te amo Mas ninguém lhe dava Deus fez secar as fontes Deus fez secar tudo Só para deixar aquele homem Do jeito que Deus queria Deixa eu dizer para você Não deixa isso acontecer com você Porque a cachoeira de Deus As bênçãos de Deus Está repousando sobre a tua vida Se você tem melhor emprego Foi Deus Se você tem uma saúde boa Foi Deus Tudo que você tem Foi vindo do céu Foi vindo do céu Então levanta a mão E já agradeça a ele Dando o maior grito de glória A empresa foi Deus A família foi Deus O carro foi Deus Tudo foi Deus Deus que te deu Deus que te abençoou Deus fez tudo por você Pastor, por que nós estamos tão abençoados? Por que nós abençoamos? Deus quer que você seja assim Abençoado E ele está pensando em comer as bolotas de porcos O versículo que nós começamos a mensagem agora No verso de número 17 E caindo Vamos dizer bem alto isso Um, dois, três Mais uma vez Deus colocou ele lá Para ele acordar Deus quis dizer para ele Pastor, por que você fez tudo isso? Para que esse orgulho? Você deixou o melhor lugar onde você está? Deus está fazendo com ele uma metanoia Uma mudança de mente Porque ele estava com a mente dele toda cheia de vírus E a Bíblia diz E caindo em si Ei, crente Cai em si hoje Se arrependa do que você tem sido Como cristão Para o seu vizinho Para os seus irmãos E caindo em si Ele logo recobrou os seus sentidos Ele estava fora de si O trabalho no campo foi maravilhoso Para o pródigo Voltar à sã consciência Tem vez que Deus nos humilha Em algumas condições Só para a gente voltar a ser humilde Porque a porta vai se abrindo Eu vou me levantando E batendo nos outros E humilhando os outros Porque Deus vai levantando a igreja Vida com Deus Eu não quero mais amar Não quero mais abraçar Eu não quero mais ter misericórdia Deus prepara campo Para te colocar Só para você cair em si Só para você cair em si Diga caindo em si Nesse caindo em si Ele dá um basta nessa situação Ele não quis seguir a mesma vida Ele acordou para a realidade E ele diz assim irmão Cícero Quantos empregados do meu pai Tem comida de sobra E eu aqui morrendo de fome Quando a gente cai em si A gente lembra de onde a gente veio Quando a gente cai em si A gente lembra que A igreja que eu estava Vida com Deus É uma igreja boa Quando a gente cai em si A gente dá valor Às pessoas que nos amavam Quando a gente cai em si A gente começa a parar A falar mal das pessoas E dizer Não é um pai igual ele Porque ele dá alimentação Para todos Ele caiu em si E aí começa o processo Do perdão Verso de número 18 Levantar Mais alto Levantar Irei ter com o meu pai Diga para o seu irmão Você precisa se levantar Observe, observe Ele não manda mensageiro Ele não manda carta Porque o processo do perdão Não tem mensageiro Não tem terceirização É você e Deus É você que tem que se levantar Para ir até o pai Não pode mandar mensagem Não pode fazer ligaçãozinha Ele está dizendo Levantar-me Depende somente de mim Não preciso mandar mensagem Eu vou voltar Para a casa do meu pai Não tem ninguém Para me levantar Então eu me levantar-me Sabe o que ele está dizendo? Eu vou tirar força Da onde não tem Mas eu vou para lá Eu vou tirar coragem Da onde não tem Mas eu vou para lá Eu vou pedir perdão Para o meu pai Certo dia Davi Está fazendo uma oração E Deus está ouvindo Uma oração de Davi O Senhor é minha luz E a minha salvação Davi está dizendo Eu não preciso de luz Porque o Senhor é minha luz Eu não preciso de outro salvador Porque o Senhor é meu salvador Eu não preciso ser Ser protegido pelos meus inimigos Porque o Senhor me protege Isso é natural Eles se levantam Para cair Eu não preciso pedir por isso Mas Davi se levanta e diz Mas uma coisa Eu peço ao Senhor Deus está dizendo O que você quer Davi? Uma coisa eu peço ao Senhor Davi fala o que você quer Deus Mas o que eu peço para ti O Senhor não pode me dar Deus o que eu peço para ti O Senhor não pode me entregar Como assim pastor? Deus não pode dar uma coisa Que Davi pediu Uma coisa eu peço ao Senhor E a buscarei Não depende de Deus Depende de mim Deus está dizendo Eu quero você de volta Eu quero você de volta Com o primeiro amor Me glorificando Fazendo minha obra Deus está dizendo Você está distante Dos meus braços Eu quero Eu estou com saudade De você Levantar-me E terei Com meu Pai Levanta a mão Para o alto Levanta a mão para o alto O Pai está dizendo Eu seguro em teus braços Hoje filho Eu pego nas tuas mãos Hoje Sinto o meu amor Sinto o meu carinho Sinta a minha unção Aqui nesta noite Irei ter com meu Pai Ele lembra Do amor do Pai Olha os planos Do pródigo Irei ter com meu Pai E dilei Pai Pequei contra os céus E diante de ti Já não sou digno De ser chamado teu Trata-me como um dos teus Empregados O filho está dizendo Pai Eu estou voltando Eu quero voltar Mas eu não quero voltar Para se assentar na mesa Porque o que eu fiz Foi terrível Me trata como um servente Me trata como um empregado Me dá o menor serviço Porque eu quero comida Eu quero estar na sua casa Quando ele diz Direito aí com meu Pai Ele sabe E aceita A sua vontade Ele já começa a preparar Palavras de perdão Para o Pai Dizendo Peguei contra os céus E perante ti Ele está dizendo Coloca eu em qualquer posição Diga para o seu irmão Não basta ter o sentimento De pecador Teria que ir até o Pai Não, não Eu estou aqui Mas Deus sabe Do meu coração Deus sabe Mas Deus quer que você Toma uma atitude E vai até o Pai Não, Deus sabe Que eu estou Eu perdoei Deus sabe Deus sabe Que você perdoou Mas Deus quer ver A sua atitude Porque palavras São muito fracas Agora quando você faz O negócio fica tremendo Meu irmão O céu se abre A glória desce E Deus te Toda vez que você Perdoa alguém Sabe o que Deus faz Pergunta o que pastor Espiritualmente falando Deus te dá um cheque Em branco Dizendo Pode assinar O que você pedir Eu faço Por causa da tua Atitude Verso 20 Levantou-se Pois e foi Para o seu Levantou e foi Para o seu Agora olha o Pai Olhando todos os dias Música, música, música Será que meu filho volta? Eu estou com saudade Do meu filho Será que ele volta Um dia O pai já sabia Que ele ia voltar Porque o pai Nos conhece O pai sabe Que a gente peca Mas está no pé dele O pai sabe Que a gente pisa na bola Mas estamos lá Lembra aquele dia Que você falou Eu nunca mais vou Para a igreja E depois você estava lá Pai me perdoa Ele disse Você lembra aquele dia Que você falou Um monte de coisa Que Deus nem escutou E disse Eu sei que você vai voltar Na cidade estava tendo Grandes vendedores Vendendo mercadoria O pai tem uma casa linda E a Bíblia diz Levantou-se e foi Para o seu pai Estando ele ainda Estando ele ainda Seu pai Quem viu ele foi quem? Quem viu ele foi quem? Ele de longe Pastor Não foi o filho Que viu o pai Mas foi o pai Que viu o filho E Deus está dizendo Eu estou te vendo Voltando Eu estou te vendo Voltando A glória da segunda casa Será maior Levanta a mão Que eu vou profetizar O pai está dizendo Eu estou vendo você voltar E eu estou preparado Eu estou preparado Quando o pai viu ele Olha o texto Encheu-se de íntima Compaixão Olha o que o pai fez Olha o que o pai fez E correndo Diga assim O pai correu Agora imagina a cena Do pai levantando A roupa As vestes E correndo E correndo E correndo Todo mundo olhando aquilo E diz O pai O pai está correndo O que está acontecendo O que é O que aconteceu E o pai correndo O pai correndo Quando o pai chega Vê o filho O filho vê o pai A Bíblia diz que o pai Abraçou o filho Fedendo a porco Sujo Descalço Aleluia Mas o pai diz Eu te amo do jeito que você é Eu te amo do jeito que você está O caminho de volta É mais difícil Do que o caminho de saída Porque o caminho de volta Nos revela Quem a gente somos Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me perdoar? A Bíblia diz que ele correu E há Vem aqui pastora Tamara Vem aqui filha Fica aí Fica aí Fica aí O pai está olhando O pai viu E o pai começa a correr Não liga não O pai era mais fitness E quando o pai corre Ele abraça Ele coloca o rosto No pescoço do filho E a Bíblia diz que ele O Sabe como é esse beijo? Não é assim Não é assim Você imagina que ele deu um beijo Mas No original Ele fez isso Ele ficou beijando repetidamente Ele está dizendo Meu filho Tanto tempo Eu estou com saudade Eu quero te beijar 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 Mas eu estou fedendo Mas eu quero beijar Mas eu estou desonrado Mas eu quero beijar Eu te aceito Do jeito que você é Diga assim O filho não mandou mensagem E diga agora O pai também não mandou mensagem O pai foi correndo Beijar o filho Mas Deus vai mandar Uma mensagem Para a igreja A vida com Deus Deus vai transformar Tanto a tua vida Que as pessoas Vão olhar você diferente As pessoas vão dizer Eu quero ser crente Como ele Eu quero ser cristão Como ela Você vai ser o cartão postal Da tua rua Você vai ser a referência De cristão Você é a carta de Cristo Neste bairro Para algumas pessoas O filho merecia a morte Vou falar algo aqui O pai correu O pai se lançou O pai beijou Quem foi atrás do filho? O pai Quem viu o filho? Quem foi atrás do filho? Não para com essa história Dizer eu vou buscar Deus É Deus que te busca Eu vou repetir Ah eu vou lá buscar Deus Porque eu sou o cara Ei Quem te buscou E te trouxe foi Deus Porque sozinho Você não consegue Mas ele está dizendo Eu peguei no teu braço Te trouxe Você está aqui Por causa da minha graça Por causa da misericórdia O pai te trouxe aqui Para te renovar Diga para o seu irmão Para de graça Ele que te pegou Ele que te buscou Oh 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 O Adriano O povo olhando o pai Fazendo aquilo Mas é o filho É Mas ele ama Mas é o filho É Mas ele ama Diga assim Alguém vai falar Olha o que a Bíblia diz Que diremos Pois estas coisas Se Deus é por nós Quem será Contra nós Pode se levantar Quem for Contra a tua vida O teu casamento É Deus que te acolheu É Deus que te abraçou E ele tem nova vida Ei As pessoas vão saber Que Deus mudou a tua casa O pai vai lá Beijo filho Para nós encerrar a mensagem O pródigo O pródigo estava cheirando mal O pródigo estava Todo cheio de trapo Mas sabe o que o pai está dizendo? Eu carrego a tua culpa Nos meus ombros Você não tem culpa nenhuma O pai está se humilhando mais uma vez E dizendo E dizendo Não fale mal dele Ele errou Mas eu sou o pai Não toca nele Hebreus capítulo 12 Verso 2 Tendo os olhos Fintos em Jesus Autor e consumador Da nossa fé Ele pela alegria Que lhe foi proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E se assentou À direita Do trono De Deus Desde que Deus cuida Quando todo mundo pensou Que o pai é desonrar Sabe o que o pai fez? Verso 22 A igreja lê comigo O pai disse Trazei a melhor veste Traz sandália Traz roupa Traz anel Mas alguém está dizendo Ele te desonrou E você vai investir dinheiro nele? Esse dia Esse dia não Terça-feira Peguei a pastora Tamara Falei pra ela Isso aí que você comprou Eu vou rasgar Eu vou colocar no fogo Esses livros Tela quieta Olha o que fizeram comigo Me desonraram Me humilharam Quebraram minha moral Como pastor Como homem Vão Aí meu pastor chegou E falou assim Aprenda o princípio Aprenda a honrar As pessoas Que te desonram Pastor Mas gritou comigo Na frente Mais de 40 pessoas Me humilhou Aprenda a honrar As pessoas Pastor Mas eu nunca fui Humilhado assim Aprenda a investir Nas pessoas Que te desonram Mas dói Aprenda Isso é uma dádiva De Deus É uma dádiva De Deus O pai está dizendo Eu vou dar o melhor Mesmo que ele me desonrou Eu vou investir nele Eu vou fazer o melhor Porque o que Deus tem pra mim Pra você Era o melhor Levante a sua mão Porque Deus está dizendo pra mim Ei Deus vai preparar algo tão grande Pra igreja Vida com Deus Você vai viver as promessas Você vai viver as promessas Diga assim Primeiro foi calçado Diga roupas Anel Quando o pai fala assim Traga a sandália O pai está dizendo Ele não é mais escravo Eu vou repetir O pai está dizendo Ele não é mais escravo Porque só andava descalço Quem era escravo E o pai está dizendo Ele tem acesso livre A qualquer porta Ele entra a partir de hoje Em qualquer lugar Porque hoje Ele está com sandália Nos pés O pai está dizendo Eu estou te calçando hoje De autoridade Aonde você quiser pisar Eu vou entregar pra ti E o pai está dizendo Traga a melhor veste Veste de linho Veste bordada Veste bonita Veste de príncipe O pai está dizendo Traga pra ele Mas alguém está dizendo Ele nem tomou banho ainda Ele está feito porco É Eu vou dar pra ele Desse jeito Eu vou servir ele Desse jeito Traga Tira essa roupa velha Coloca essa Traga o anel Honra O pai O pai está dizendo O que você fez aqui Eu não lembro mais Tudo que tem aqui É teu Deixa eu ficar calado E por último Traga um novilho Novilho gordo Novilho gordo Esse novilho Pastor Tamara Era preparado Para ocasiões especiais Festa de casamento Aniversário Muito importante Era um novilho Preparado com o melhor cereal O mais caro que tinha Aí o pai está dizendo Sabe aquele novilho Que eu preparei Para uma ocasião especial Há cinco meses Eu estou alimentando ele Sei Alguém vai se casar Alguém importante Chegou Chegou O meu filho voltou Vai ter festa hoje Só porque ele voltou Vai ter festa hoje Só porque ele voltou Deus está dizendo Vai ter festa hoje Vai ter festa hoje Vai ter festa hoje Porque Deus vai ver você Com um olhar diferente Você vai voltar A glorificar na igreja Você vai voltar Vim para os cultos Você vai ser crente Na tua casa Naquela empresa Vão saber Que tem verdadeiro adorador Aonde está o filho mais velho? Diga assim Está no campo Aí o filho escuta Está voltando Escuta a música O filho diz Eu ouço o barulho de música Você não sabe O que está acontecendo? Não Seu irmão voltou Seu irmão voltou E está tendo festa Por causa da volta dele Está tendo alegria Na hora o sentimento Do irmão mais velho Fica irado E o pai diz Vamos nos alegrar Deus está dizendo Para alguém aqui Hoje eu quero devolver De volta Sandália Anel Hoje eu quero devolver De volta Para vocês Eu digo algo Para vocês Nós vamos crescer Mas vamos crescer Mantendo aquilo Que Deus quer Que a gente seja Eu falei Para o pastor Silvio Para o Gervásio Na madrugada Na madrugada De quarta-feira Era quase Três horas da manhã Lá em casa Se for para ser Pastor Eu vou ser Da maneira que Deus quer E esse filho aqui é nós Deus está com saudade De você na madrugada Deus está com saudade Deus quer que você Tire essa vida De religioso E comece a amar Os seus irmãos Da igreja Pastor Mas ele não quer Nada com nada Vai atrás dele Faz festa Para ele Pastor Mas Vai lá Não seja O irmão mais velho O pai olha Para o irmão mais velho E diz Mas tudo isso Que nós temos É teu Não precisa Ficar com birra Deus está com saudade Da tua oração Eu quero dizer Para os obreiros Aqui Se depender Do pastor Alex Se vocês me ajudar A gente vai cuidar Desse povo Que Deus nos entregou Se depender Da igreja Vida com Deus Nós vamos fazer A diferença Ajudando as outras igrejas Também fazer a diferença Nós vamos voltar Para onde Deus Quer que a gente Voltamos Feche seus olhos Feche os olhos Mais alto Irmão Paulo Filho As portas estão abertas Para você Bem baixinho Você que sabe Qualquer um é o meu herdeiro Filho O mundo é tão pouco pra mim Diante do que eu posso Te oferecer Te oferecer Te amei De tal maneira Que não dá Não dá Não dá Não dá Diga isso mais alto Não dá Não dá De tal maneira Amém. O teu perfume eu quero respirar, ouvir tuas confidências te abraçar, dizer que você pode em mim confiar, filho. Que me enfrentou, ouvir tuas confiências te abraçar, ouvir tuas confiências te abraçar, ouvir tuas confiências te abraçadas. Deus está te convidando Deus está te convidando hoje a voltar ao primeiro amor Deus está te chamando hoje a ser diferente como cristão Deus está te chamando hoje a ser adorador ó Pai, toca neles agora, Senhor meu Pai, nessa atmosfera de adoração, meu Deus toca neles agora, Pai, toca neles agora toca neles agora, Senhor eu te peço agora, Espírito Santo que o amor deles venha aumentar pela Tua presença receba sandália de filho receba anel, receba roupa vai receber a presença de Deus receba perdão receba perdão de Deus receba perdão de Deus abra sua boca diga pra Ele o quanto você o ama diga pra Ele o quanto você o quer diga Espírito Santo eu te amo, eu te amo, eu te amo eu te amo, eu te quero eu quero voltar eu quero voltar eu quero voltar, Senhor quero andar contigo, Deus eu quero andar contigo, Deus levante as mãos o Pai tá com saudade de Ti o Pai tá com saudade de Ti ele te enche de amor hoje, diz meu filho do jeito que tá, não pode ficar eu tenho que mudar Tua vida eu tenho que mudar Tua história eu tenho que mudar tudo eu quero Te ver na palavra eu quero Te ver na oração eu quero Te ver, eu quero Te ver como antes receba o primeiro amor receba o primeiro amor receba o primeiro você vai sair daqui incendiando o Parque Novo Mundo você vai incendiar a Tua casa você vai voltar a cantar vai voltar a pregar vai voltar, vai voltar vai voltar receba, receba receba o que vem do altar autoridade de Deus eu profetizo agora receba esta unção de renovo receba esta unção de renovo agora, 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 agora receba filho volta pegue na mão de seu irmão pegue na mão de seu irmão pegue na mão dele levanta ele com carinho quantos quer sair daqui diferente hoje? você vai incendiar o seu bairro você vai incendiar a sua casa nós temos poder na mensagem quando passamos por ela você vai sair do seu lugar e vai abraçar alguém sai do seu lugar e abraça alguém profetiza pra ela profetiza pra ele uma palavra de vitória você é um espelho que reflete a imagem do Senhor você é um espelho que reflete a imagem do Senhor você é um espelho você é um espelho você é um espelho você é um espelho ele está aqui ele está aqui você é um espelho você é um espelho você é precioso ele está aqui ele está aqui não consigo ir além do seu olhar tudo que eu consigo é imagem a riqueza que existe dentro de você o ouro eu consigo mas de olho eu não posso adeusar sua alma é o bem que nunca o pecado não a marca de Jesus o que você fez ou deixou de fazer não mudou em isso Deus escolheu você sua raridade não está que você possui isso é mistério de Deus sua igreja, a vida é com Deus você é você, você é precioso ele está aqui levante a mão pro céu pai eu profetizo que essa igreja é uma igreja de amor eu profetizo que essa igreja é uma igreja de filhos que entende o propósito de estar na casa do pai e nós queremos te louvar por esses filhos nós queremos te louvar por esta igreja muito obrigado Senhor muito obrigado Jesus você pode aplaudir o Senhor se assente em nome de Jesus você recebe essa palavra glória a Deus glória a Jesus como é bom passar o Jordão como é bom Deus é bom demais meus amados irmã Edna eu esqueci do seu relatório essa semana não teve nada nós íamos ter um discipulado e eu achei melhor cancelar na quarta-feira o pastor Tamara cancela eu vou mostrar o ponto de pregação lá pro pastor Alderí vou dar uma volta com ele tô precisando respirar outros ares aí cancelamos aí a igreja tenho certeza que vocês se divertiram com sua família foi uma bênção amados diante de Deus nós estamos apaixonados por amar vidas nós estamos apaixonados por amar pessoas amar vidas amar vocês então nos ajude a cuidar um dos outros amém minha irmã Edna você pode mandar esse relatório no grupo você me perdoa hoje tá bom é a gente honrar sempre quando a gente é honrado é fácil mas Deus hoje nos ensinou a diferença